Olá meus amigos, meu abraço, todos que nos acompanham e já vamos aqui dizendo a vocês que continuam aqui direto do meu isolamento, mas mesmo assim vamos trazer aqui informações para você, você compartilha aí que é importante para a gente, inclusive para uma senhora gente, as informações a gente vai começar com uma senhora que nos procurou através do nosso telefone, mesmo a gente está no isolamento, tem pessoas até que nem sabem né, e nós vamos trazer agora o áudio de uma cidadã do Rio de Janeiro que quer ter notícias do irmão dela, ela quer ter informações sobre o irmão dela e nós vamos ouvir o áudio dela aqui agora e vamos mostrar a imagem dela também, vamos nós. Bom dia, Roberto Lira, como está, tudo bem? Roberto, eu sou uma vajotense daí de vajota, minha família é de vajota, no momento eu me encontro aqui no Rio né, e eu queria falar com você, eu não sei se você está aí ou está em Nova Rússia ainda, eu não sei, mas não sei se você é um jornalista né, é porque eu queria procurar um irmão meu que tem bem uns 30 anos que eu não vejo essa pessoa, e ele morava em Vajota, e ele foi criado por a dona Neguinha, essa pessoa morava na entrada da pedreira, o nome dele é Zé Filho, ele é filho de Zé Nogueira Mesquita, entendeu, que é meu pai, meu pai quem fez esse açude aí do começo ao fim, meu pai era o feitor do açude, entendeu, mas eu sou daí de vajota, esse seu telefone aqui quem me deu foi a comaditinha da Vaz da Palha, que nós moramos lá na Vaz da Palha né, entendeu, tem 3 anos que eu estou aqui agora né, aí eu gostaria que você me ajudasse a encontrar esse meu irmão, depois que essa senhora morreu e eu acho que ele se casou né, que eu nem lembro se casou ou não, eu sei que ele foi embora por Forquilho, eu acho que ele mora lá né, porque a família do meu pai é de Jeibara, a da minha mãe é de Vajota né, família de Suara e Mesquita, aí Vajota e dos empréstimos aí, entendeu, aí eu gostaria que você me ajudasse a tentar localizar esse meu irmão que mora em Forquilho, é Zé Filho o nome dele, entendeu. Bom dia minha amiga, eu estou em Vajota, viu, obrigado por você nos acompanhar nas redes sociais, e eu gostaria que você até pedisse a sua compreensão que eu não consegui lhe atender, acho que foi você que ligou agora há pouco, eu estou aqui meio corrido, preparando uma participação, uma reportagem, mas diga aí o seu nome completo, o nome do seu pai e da sua mãe também completo, o nome do seu irmão completo, ok, para facilitar que nós o encontremos, qual deve ser a profissão do seu irmão José Filho. Roberto, o nome do meu pai é José Nogueira Mesquita, viu, e o nome da minha mãe é Vicentina Suara Mesquita, né, o meu é Maria Juracir Suara Mesquita, né, então, aí eu gostaria que você me ajudasse, né, por favor, né, encontrar, saber se ele ainda está vivo, não sei, ele deve ter mais de 60 anos, talvez, ou uns 50, 60, eu não sei, porque eu não tive mais notícia, mas, assim, a notícia que eu tive é que ele morava em Forquilha, né, porque ele foi criado por essa senhora chamada Dona Neguinha, aí da entrada da pedreira, eu ainda até me lembro, quando a gente descia a pista, era ali perto, para cada casa, mais ou menos, do seu Cabral, que morou aí muito usando, era naquela ruazinha, assim, do lado direito, quando a gente entrava, era logo no comecinho mesmo da pedreira, né, o nome da mãe dele, verdadeiro mesmo, eu não sei, tinha outra menina também, eu não sei do nome dela, não sei de nada dela, só conheci, mesmo cheguei a conhecer ele, né, entendeu, porque ele ia lá em casa, né, depois que ele descobriu que a gente morava lá, né, então ele ia lá no Oidágua, nós morávamos, né, e é isso, viu, eu sei que ele morava em Forquilha, né, eu acredito que ele mora ainda para lá, se não morar no Jeibara, né, que a terra do meu pai era Jeibara, mas isso aí é uma notícia mesmo que eu tive há muitos tempos, que era em Forquilha, né, e é isso, viu, meu amigo, tá? É isso, gente, essa cidadã natural de Varjota, eu espero que vocês tenham conseguido ouvir bem, e ela quer notícias do irmão dela, conhecido como Zé Filho, ela acredita que atualmente ele deve morar em Forquilha, tá certo? Chama a atenção aí dos colegas Cristiano Madeira, colega radialista de Forquilha, também o Leonardo Ferreira, né, e até o nosso amigo tenente Liandura, né, se puder nos repassar a informação, é importante. E você, que não tem informação, mas gostaria, né, quer ajudar, você compartilha aí, que certamente é importante para nos ajudar nessa missão, tá bom? Mas qualquer coisa a gente deve trazer uma conversa com ela posteriormente. E aí E aí E aí